Ok, então esse é o meu vlog. Obrigado por assistir e não esqueçam de gostar do vídeo. É o Justin falando. Então hoje estou fazendo snowshoeing, vou mostrar pra vocês como é que é com o pessoal do meu trabalho. Estou cansado, mas é isso o vídeo de hoje, vou mostrar snowshoeing. Música Facts sobre a mountain. Nós vamos ir para a dark forest, pegar o coco, e ir para o bairro. Música 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 Oh, oh, oh! Fazendo aqui uma atividade snowshoeing com a galera do trabalho aqui no centro de Montreal no Mont Royal Natureza no meio da cidade A vantagem do Canadá é essa é muito bonito, a natureza Estão até no friozão aqui fazendo menos 14 a gente consegue aproveitar e dar uma andada no meio da natureza e é difícil colocar isso aqui no pé agora andar está fácil é tranquilão vamos ver como é que vai ser até agora está tudo bem bem estável Atrás estão devagar na frente os ratos no meio do dia dessa caminhada quase quatro da tarde estou cansado já o gordo é foda Floresta Negra Floresta Negra igual ao bolo do Música do Música Você também precisa ir, né? Santeira! A guia estava explicando que o parque aqui já pertenceu a mais de 10 donos E foi em 1872 ou 1876 que pertence a cidade E quem trabalhou nesse parque aqui foi o mesmo paisagista do Central Park Era um visionário que falava que o verde, a natureza, tem que estar disponível para todos E hoje a gente agradece que a gente tem o verde no meio da cidade Aqui de Montreal, uma montanha linda Apesar do frio dá pra fazer muita coisa Ah, ela também falou do pica-pau O pica-pau ali que fica ali na árvore Tem a língua do pica-pau de 50cm Ele enrola a língua no cérebro Agora no topo da cidade Montreal São Lohan e o Riozão Eu moro pra lá Muito bem A bom corrida Oh, sim! Ó inscrição Fica aqui Que tal Fica aqui Amém Losers! Winners! Sabem! Aqui em cima da montanha, vendo a cidade toda de Montreal E a gente tava brincando ali Ainda dava o pulo mais alto E era uma corrida também Eu só perdi porque eu fui ajudar Pegar um negócio pra minha colega Na orelha dela Música 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 Outra coisa que eu não gosto da neve É a neve amarela, tem que tomar cuidado A neve amarela, na verdade É mijo parceiro Não, a neve amarela não brinca Quase chegando no final aqui Caminhadinha boa, legal Dá uma quebrada no dia do trabalho Sempre bom fazer isso, os eventos importantes E vocês notaram, minha empresa é muito homem Porque é empresa de tecnologia Então tem homem pra caralho E gente do mundo todo Aqui, é isso Essa é a primeira vez, Maia A segunda vez Ah, parece diferente Eu fui mudada Minha gmail parece diferente Eu fui mudada Você pode mudar os e-mails aqui O que? Agora a gente corre pra pegar o busão É assim no Canadá Jonathan Jonathan Então é isso, pegamos o busão, saímos da montanha E agora já no meio da cidade do Centrão Vamos tomar um Guaraná Tem mais gente, estou se esperando ali no bar Mas é isso Primeiro saúde Depois do Guaraná Se gostou, clique em gostei Compartilha, inscreve no canal Até o próximo episódio do Pau da Era Show Boa 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 Boa